Abertura Vou lhes falar sobre um amigo que tornou-se andarinho E sua mãe ainda hoje espera a volta desse filho Que antigamente era tão obediente e tão bom A sua infância foi cercada de ternura e de carinho Tudo fizeram pra que ele se tornasse um cordeirinho Foi batizado na igreja com o nome de Ramon Todas as noites ao dormir fazia sua oração E aos sete anos de idade fez a primeira comunhão Velas de cera, terno branco, flores de papel crepom Foi sempre o melhor aluno no curso ginasial E até hoje os professores do colégio estadual Ainda recordam o talento e a disciplina de Ramon Mas ao chegar os quinze anos Tudo muda de repente Pois ninguém sabe o que se passa Em cuca de adolescente Ele lê livros e jornais com uma linguagem esquisita Passa a sair com moças feias Que ele diz que são bonitas Ninguém em casa compreende o que se passa com Ramon O pai acende um charuto e traça as cartas do baralho E diz que o problema do filho é só a falta de trabalho E esses LPs dos Beatles, Bob Dylan e Rolling Stones Ele esbraveja pela casa e diz que a coisa é muito séria E que vai falar com um amigo oficial da Força Aérea Para ver se arranja vaga para alistar o seu Ramon Mas sua mãe ainda pensa que são as más companhias Pois se não fossem esses amigos Seu filhinho poderia Tornar-se um bom pai de família Ser católico e maçom Ela ouve nomes esquisitos Cine-clube, diretório Rock and roll, latino-américa E corre para o oratório Rezando um terço Pede a Deus que cuide bem do seu Ramon O pai rugindo e a mãe chorando A casa era um pandemônio Mas no fim de 68 Foi guilhotinado o sonho Dos estudantes marceleses a cantar Marchom, marchom E então quando foi mil novecentos e sessenta e nove Deixou na porta um bilhete Em que dizia peace and love E desde então Ninguém mais soube o que foi feito de Ramon Me disseram que ele anda Viajando de carona E quando dorme Ou é no mato Ou numa praça Ou é na zona E a comida que ele come Não é bem filé mignon No seu jaquetão tem pulga No cabelo tem piolho Mas se alguém se dá o trabalho De olhar bem no seu olho Eu garanto que ele passa a ter respeito Por Ramon Me disse um cara que vai sempre Ao Rio Grande do Sul Que foi tomar umas cervejas Lá no bar da Nubio Azul E viu um cabeludo estranho Trabalhando de garçom O qual sorria e cantava Enquanto servia as mesas E enganava o patrão Quando cobrava as despesas O cara nunca perguntou Mas pensa que era Ramon Teve também um outro cara Que foi visto em cabedelo Usando um chapéu de palha Para esconder o cabelo E embarcando num navio Com destino a Hong Kong No bolso levava a gaita E nas costas a mochila Tinha um sorriso irônico E a corca muito tranquila E só por essa descrição Eu penso que era Ramon Também rolou uma outra história É que ele andava em Belém Trabalhando de caixeiro No balcão de um armazém Vendendo ruge Pó de arroz E vários tipos de batom Está juntando algum dinheiro Para ir para Nova York Pois por incrível que pareça Ele quer ser cantor de rock Eu acho até que pode dar Com esse nome de Ramon Também disseram que um dia Ele foi visto numa esquina De um pequeno vilarejo Lá em Santa Catarina Onde as mulheres usam Anágua, Espartilho e Califú E logo ali o idiota Acabou se apaixonando Pela filha de um antigo Imigrante italiano O qual sustenta ainda hoje Os quatro filhos de Ramon Também disseram que ele andou Um certo tempo na Argentina Lá se casou com uma chilena E foi pai de uma menina Que nasceu naquele dia Do regresso de Perón E ele andou nas passeatas Pintou versos sobre os muros Mas depois chegou o videla E os tempos ficaram duros E nem mesmo a chilena Tem notícias de Ramon Pois me disseram que um dia Ele foi preso na fronteira Quatro guardas o pegaram E rasparam a cabeleira E o trancaram vários meses Na cadeia de Assunción Mandou mais de dez bilhetes Para o consul brasileiro Uma noite Foi levado a passear Com o carcereiro E quem me diz onde é que fica A sepultura de Ramon A sua mãe ainda o espera Que ela esteja vivo ou morto E o pai diz Qual que nasce torto Não tem jeito Morre torto E o irmão mais novo Andou viajando Mas era o Projeto Rondon Vocês desculpem se a história Vai ficar inacabada Não vou dizer se a escolha dele Estava certa nem errada Tem os que ficam como eu E um que parte que é Ramon Tem os que ficam como eu E um que parte que é Ramon Tem os que ficam como eu E um que parte que é Ramon